É... Oi. A minha irmã vai ser operada em algumas horas, mas ela quer comer chocolate. Ela pode? Tem problema? Infelizmente, não pode. Ela tem que ficar em jejum antes da cirurgia. Eu sinto muito. Mas o que eu faço? Ela tá louca pra comer. Olha, façamos assim. Eu dou um chocolate pra ela assim que ela acordar, tá bom? Eu te agradeço muito. Eu sempre acreditei que as enfermeiras são melhores que os médicos, saca? O quê? Os médicos nem sempre dizem a verdade, mas as enfermeiras fazem as pessoas se sentirem melhor. São mais humanas. Além do mais, a enfermeira foi jovem e alegre como você. Você é gata, sabe? Acha isso de verdade? É, claro. Eu sempre achei. Como se chama? O meu nome é Oitun? Ah, Célia. Muito prazer. Imagino que esse processo tem sido difícil pra vocês. Tem sido horrível. Quer saber? Amanhã vamos ter uma festa aqui. E se tudo der certo com a cirurgia da sua irmã, quem sabe você poderia me acompanhar. Que tal? Olha, gata. Se minha irmã melhorar, eu prometo que irei com você até o fim do mundo. Fechado. Então tá combinado. Até mais. Meu bisturi. Não tá aqui. Eu perdi. Aqui. Meu bisturi. Não tá. Desculpa. Não viu meu bisturi? Eu não vi, não. Eu perdi. Pode se levantar. Claro. Não. Não tá. Desculpa. Pode sentar. Você viu um bisturi? Não. Eu não encontro. Você não viu um bisturi? Não. A cor dele é verde, com branco. É meu bisturi. Se vê, ele me avisa. Por favor, desculpa. Ah, tá falando no telefone. Não, não tá aqui. Não acho. Meu bisturi. Vocês viram meu bisturi? Vocês já viram meu bisturi antes, não viram? A parte da lâmina é branca e o cabo dele é verde. Bem bonito. Não está aqui. Por favor, diga se verem por aí. Eu vou para o lugar também. Pode se levantar, por favor. Ah, pode sentar. Você também, por gentileza. Não tá. Não, não tá. Não tá aqui. Eu não encontro ele. Não, não. Não tá. Licença, desculpa. Você viu meu bisturi? Pode ficar de pé? Obrigado. Não tem nada aqui. Tudo bem, desculpa. Eu posso incomodá-la? Sim, mas não tem nada. Ah, não. Avisem se encontrar. Desculpa, eu não encontro meu bisturi. Ele é verde e meu irmão que me deu... É só um brinquedo. Espero que não opere com ele. Não. Não viram o bisturi? Ele tá sumido. Meu bisturi. Eu não encontro. Senhor Itagulim, me ajuda. Ali? Eu perdi meu bisturi. Você vê ele por aqui? Não vi, mas precisa se acalmar. Não, eu tenho que achar. Ele pode estar aqui. Eu vou procurar também. Talvez, talvez ele esteja aqui dentro. Tudo bem, eu vou procurar aqui. Procurei e eu procuro aqui. Deve estar por aqui. Me ajuda. Ali? Não tô achando. Olha de novo, procura outra vez. Ele deve estar em algum lugar. Calma, o que você tem? Eu preciso encontrar meu bisturi. Está aqui? Eu sempre guardo no meu bolso. Eu nunca tiro, nunca. E agora eu não consigo achar. Eu não sei onde tá. Eu tenho que achar ele ou será pior. Mas você tem certeza que está aqui? Ele pode estar em qualquer lugar. Talvez aqui ou talvez ali. Eu preciso procurar em todo lugar. Ali, ali. O que você está fazendo? Vem aqui. Doutor, eu perdi meu bisturi. Eu não consigo encontrar, eu não consigo achar. Eu não encontro meu bisturi. Sabe qual é? É aquele quando eu tenho uma crise e aí eu tiro do meu bolso. Você sabe qual é, né? Sim, Ali. É claro que eu sei, porque eu sempre o vi com você. Ah, que legal, doutor. Então pode me dar aqui ou diga onde ele tá. Eu preciso dele agora. Ali, eu não sei onde está agora. Nós temos que operar. Vamos. Mas é o meu bisturi. Eu perdi o meu bisturi. Ali, troque por um de verdade e continue procurando depois da cirurgia, está bem? Venha comigo. Temos que operar ali. Continuem o trabalho de vocês. Ali, vamos andando. Você viu o meu bisturi? É de brinquedo. É como esse, mas é mais bonito. A cor dele é verde. Ali. Desculpa, doutor, mas é importante pra mim. Perdeu seu bisturi? Sim. Eu não encontro ele. Já procurei em todo lugar e eu não encontro ele. Tudo bem. A gente pode procurar juntos quando terminar. Já chega, vocês dois. Não é hora de conversa. Ali pode cortar? Ele vai cortar? Sim, ele corta. Então tá. Eu tô esperando. Muito bem. Agora eu preciso de sucção. Aqui é diferente, doutora Ela. Aqui eu me acalmo. Mas quando eu tô assustado ou confuso, não consigo ficar sem ele. As pessoas mudam ali. Dá uma olhada nela. A vida dela tá pra mudar. Tinha medo. Mas poderá ficar com as outras pessoas. Você também pode fazer isso. Eu não tenho tanta certeza. A operação ainda não acabou. Tem certeza? Verifica se a horta virou. Está limpo. Não virou. Ótimo. Vamos colocar o externo sintético. Eu vou colocar agora. Sim, ótimo. Vamos. Vamos. Está pronto. É perfeito. A operação foi um sucesso. Muito bem. Doutora, você tinha razão. A vida dela vai mudar. Fizeram um ótimo trabalho, pessoal. Doutora Ela, muito obrigado. Eles trocaram o coração de lugar. Estou muito orgulhoso de todos vocês. Estou muito orgulhoso de todos vocês. A operação foi um sucesso. Ai, graças a Deus. Muito obrigada. Pusemos o coração no lugar e o externo sintético encaixou bem. Obrigada. O meu coração quase parou enquanto eu esperava. Ela ficará em observação. Quando recuperar a consciência, poderá vê-la. Eu agradeço muito. Muito obrigada a todos vocês. Nos vemos depois. Obrigada. Oi, desculpa. Onde estão todos? Eu estava no banheiro. Como está minha irmã? Foi tudo bem com ela? Deu tudo certo? Olha, a sua irmã está... Sua irmã está muito bem. Não se preocupe. Está falando sério? O coração... O coração dela está no lugar certo. Está sim. Muito obrigado. Desculpa. Eu me emocionei demais. Desculpa. Não tem problema. Nós médicos a operamos, senhorito. Ai, doutor, me desculpe. Eu te interrompi, mas é que eu não consegui aguentar. Tudo o que eu queria era... dar a boa notícia. Terei que pegar meu smoke. A gente vai se divertir muito. Com licença. Te vejo depois. A gente se vê. Hospital Berlayat. E aí? Aonde a gente vai procurar um vestido para amanhã? Ai, é mesmo. Eu já tenho o meu. Ah, não me venha com essa, Sylvie. Vamos juntas para procurar um vestido bem bonito para a gente usar. É a Célia. Ela mandou o endereço de um lugar. Ela conhece todas as lojas que tem desconto. Vamos. Vem com a gente, Sylvie. Talvez você encontre o vestido perfeito para impressionar alguém. Eu não tenho o que impressionar alguém. Eu sei. Tá bom, eu vou com você. Eu posso ir também? Ótimo. Vai fazer numa loja feminina. Por quê? Eu posso comprar um vestido. Para você, claro. Que conversa é essa? Você não sabe que eu também ganho meu próprio dinheiro? Mas tem o seu namorado, né? Não seria melhor se eu comprasse? Eu podia te dar de presente. Gunis. O que tem? Eu quero te dar. Mas para que isso? Eu mesma posso comprar meu vestido. Mas é um presente. Eu é que vou comprar. Eu quero comprar para você. Eu tenho seis ou sete smokings. Você quer usar um? Eu preciso ir para casa e encontrar o meu bisturi. Ali, eu te entendo. Mas se a gente não usar smoking, o Tanju vai matar a gente. Meu bisturi é mais importante. E eu, mesmo que tivesse a roupa, não iria ao baile. Boa noite. Ali? Oi. Desculpa, doutora. Eu tenho que procurar o meu... Ali, escuta, por favor. Só vai levar quinze minutos. Pode vir comigo? Por que você se preocupa tanto comigo? Você é uma boa pessoa, né? Por favor, Ali. Vamos. Vem. Boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite. É que eu saí mais tarde hoje. Eu acabei de chegar do hospital. Não tem problema. Eu encontrarei um lugar para mim. Não se preocupe. Calma. Não tem pressa. Obrigado por isso. Pode levar o que quiser aqui da casa, já que compramos tudo juntos. Não, não precisa. Não. Talvez eu leve essas duas cadeiras. Não, nessas não. É verdade, eu sei que trouxemos elas da sua casa. Mas foi nelas que você pegou minha mão pela primeira vez. Se quiser, pode levar o quadro. Eu sei que você sempre gostou muito dele. Da Itália. Florença. As melhores férias. O meu sorvete caiu dentro do rio. Você me fez procurar um lugar que vendesse sorvete às três da manhã. Eu gostei muito daquele. Daquele sorvete. Eu nunca vou esquecer. E nenhum. Bom, então eu estou indo. Fica bem. Você também. Não esqueça o despertador. Você tem problemas para cuidar. Se cuida. Sim. Bom descanso. Vamos. Não. Vamos. Vamos. Isso parece uma loja. E é? Ele é o meu querido amigo Ilmars. É um excelente alfaiate. Queria ajuda com a sua roupa, não queria? Eu sou a Lvivifá. Muito prazer. O prazer é meu, Sr. Ali. Então, o tamanho que pedi é o certo? Sim, é perfeito. Experimente isto, Sr. Ali. É, muito obrigado. Eu posso provar isto aqui? Pode provar o qual você quiser. Doutora, eu não sei como agradecer por tudo isso. Eu e você temos um trato. Não precisa agradecer. Um trato, é? Exatamente. Você me dá a chance de me redimir, e eu te dou uma roupa. Se redimir? Sim. Eu não pude fazer nada pelo meu pai. Ele era solitário. E não quero que passe pelo mesmo. Eu não gostaria que ficasse tão sozinho. Fico feliz por te ajudar ali. Obrigada por me permitir. Por favor, venha por aqui. Vou tirar as suas medidas para a roupa. Pode fazer sem me tocar, por favor. Vou tentar. Acho que devia tirar ela para dançar. A gente já dançou. E a música era ótima. Mas não desse jeito. Dançar juntinho. Doutora, eu gosto da senhora. Mas isso não significa que pode me pressionar, tá? Tá legal, tudo bem. Não fica aborrecido. Opa, não esquece. Sem tocar. Não me toca. Ah, perfeito. Faz daí mesmo. Desculpe. Agora é com você. Mas não se esqueça. As mulheres gostam de ser tiradas para dançar. Hospital Berhayat. Atenção. Se encontrar um bisturi de brinquedo dentro do hospital, por favor, trazê-lo ao balcão de informações. É verde e branco. O cabo é verde e o resto é branco. Fala. Por favor, fala. Se você não falar, eu mesmo falo. Eu vou falar, tá bom? É branco e verde. Não é assim. Escuta. O cabo aqui, esse lado, a cor é verde. E a lâmina aqui... Ali. O que você está fazendo? Doutor Adil. Sim. Eu não encontro meu bisturi. Eu já procurei por todo lado e eu não encontro. O que faríamos? Sei que é importante para você. Procurou na sua casa? É claro que eu procurei, doutor. E o que houve? Eu procurei, mas eu não encontrei ele. Está bem. É importante. Eu não encontro. Tudo bem. Calma. Tem que ficar calmo. Sabe o que eu vou fazer? Vou colocar gente do hospital para procurar por ele em todo lugar. Vão encontrá-lo. Não precisa se preocupar. Olha, doutor, mas é que... Tá, calma. Não se preocupe. Agora volte ao seu trabalho. Eu me encarrego da busca. Agora vá. Vai. Tudo parece estar bem, mas terá que ser cuidadoso e não pegar coisas pesadas, entendeu? Não sei. Ah... Meu Deus. Ah... E... É verdade O meu coração, ele está aqui? Está Os primeiros dias são os mais importantes Pode haver alguma complicação nos pulmões Então lembre-se de respirar fundo Na verdade Ainda não consigo acreditar Sou eu quem deve respirar fundo Ela está curada mesmo A gente já disse que sim E você tem Posso pedir uma coisa? É claro, o que quiser, pode Eu posso dar um abraço na minha mãe Faz anos que eu espero para poder abraçá-la Desculpe, ainda não pode Mas por que não? Eu lamento, mas a operação foi muito delicada Precisará ter paciência Deve ser cuidadosa para que não fira os seus pulmões Ainda não pode, tudo bem? Ainda é muito arriscado E no momento tem que evitar, tá bom? Tá legal É você que está no comando Tá certo, querida Te espero às seis Beleza Já marcou a cabeleireira? Ou quer que eu mande o meu na tua casa? Que viudinho Ah, querida Posso te ligar depois? Ah, então tá bom A gente se fala, tá? Você terminou o conferma? Quantas vezes eu tenho que dizer Que eu não vou falar com você Da minha vida pessoal? Olha, Beleza Se terminaram Você sabe que pode falar comigo Faça isso por você Não se feche Está criando uma bolha ao seu redor Isso não é bom Você tem que sair Socializar Fazer viagens Isso É só um conselho Eu estou pensando no seu bem-estar O que você está querendo com isso, hein? Que foque no seu trabalho Tá bom? Eu não ficaria correndo atrás de você Se não fosse por isso Você já me deu todas as responsabilidades E é melhor pra mim Mas eu estou pensando em você, Beleza Vá a essa festa Por favor Tudo bem Eu vou Maravilha Ótimo Tudo certo Doutor Eu ainda não consegui achar o meu bisturi Eu procurei em todo lugar No porão, no telhado Eu não acho Eu não consegui achar Talvez ele já tenha cumprido o papel dele ali E seja a hora de você se acostumar a viver sem ele Mas como é que eu vou me acalmar Se acontecer algo no baile? Você vai ter que superar Vão acontecer coisas ruins na sua vida Mas você vai ter que saber lidar Se o senhor for A gente vai junto Eu me sentiria melhor Seria como um irmão Ali Qual foi o nosso acordo? Não te chamar de irmão Isso E que também eu não seria só babá Não é isso? Eu lavei Não é isso? Eu pesquisei como se faz E por isso lavei a 30 graus E também dei uma passada Se possível O senhor iria como meu superior? Não é isso? Não é isso? Ali Eu tenho uma razão para não ir ao baile esta noite Porque eu prometi a uma pessoa que eu não iria ao baile Me desculpe De coração E obrigado por isso Olá Olá Eu falei com a Belice. Ela me confirmou que vai à noite. E você? Já está tudo certo. Perfeito. Mas acho que devia rezar. Para que ele não tenha nenhum problema na frente de todo mundo. Ah, tanto faz. Ele só tem que ir lá e subir naquele palco. Não me importa o resto. Eu nunca imaginei que esse rapaz poderia ser tão útil e poderíamos usá-lo desse jeito. Que bom que eu sou um gênio. A gente se vê até mais. Eu quero uma pista do seu vestido. Como que ficou? Você não pode saber ainda. Mas eu estou curioso. Goonies, se insistir, eu não vou. Tá bom. Certo. Eu fecho o bico. Eu não devia forçar a barra, né? Uhum. Eu vou embora. Beleza? Pode ir. Eu já vou. Vá. Nasli, a paciente tem algum problema. Corre. Filho. Calma, respira. Vai chamar o médico. Vai. Vai rápido. Socorro. Estou aqui. O que foi? Saiam. Deixem ela respirar. A saturação de oxigênio está caindo. Deus. Levanta a cabeça. Devagar. Devagar. Muito bem. Calma. Calma. Ali? Traga o branco dilatador. Tá bom. Meu Deus. Como está? Ali? Se mexeu. A peça que colocamos se mexeu. O que aconteceu? Senhora. Ela me pediu. Ela disse, por favor, mamãe, me dá um abraço só uma vez. Eu não consigo negar. Teremos que operá-la. Eu acho que sim. Não se mexa. Calma. Doutora. O que aconteceu? Ela abraçou. Deu um abraço na mãe. A peça está apertando o coração dela. Não podíamos esperar só um pouco. Não, não podia. Nós esperamos 16 anos. Não fale sem saber como é. Agora reza na sala de espera para que a gente possa salvá-la. Saia. Vamos novos. Deixe-nos passar rápido. O que eu fiz, meu Deus? Eles estão vindo. Minha filha, como está? Pusemos a peça no lugar. Quer dizer que ela está bem? Sim. Deus. Graças a Deus. Só que dessa vez, por favor. Vamos esperar, como disse. Sim, abraços. Eu prometo. Eu agradeço. Ela vai ficar em observação por enquanto e deve descansar. Nos vemos em breve. Muito obrigada. Vamos. Vamos sentar. Deu tudo certo. Doutor Ferman. Por favor, me chame de Ferman. Já passamos por poucas e boas. E nos saímos bem. Mas? Você tinha razão. Tem alguém que eu não pude salvar. O meu pai. Eu perdi ele para o Alzheimer. Eu não vinha ao país desde a morte dele. Visitei o seu túmulo e disse a ele que esqueceu de tudo, inclusive a própria filha. Mas eu não deixarei que ele seja esquecido. Não deixarei que ele seja esquecido. E eu vou fazer o possível para que seja assim. Sinto por sua perda. Quero que o nome dele viva. Este procedimento foi o primeiro. Quero mandar artigos às revistas. Técnica de Altindag seria um bom nome? Eu estou agradecido. Que você tenha vindo para nos ajudar. Se não fosse você, eu não teria conseguido. E eu concordo com o nome, não só por você. Mas também porque o seu pai merece. Andei pesquisando sobre você quando chegou no hospital. E eu sei que o nome dele viverá graças a você. E agradeço em nome dele. Muito obrigado por tudo que você fez hoje. Eu falo de coração. Fez um ótimo trabalho. Muito obrigada. E então? Não conseguimos encontrar, doutor. A equipe de limpeza trabalha bem. Ninguém viu o bisturi de brinquedo. Vai ficar arrasado. Tudo bem. Muito obrigado. Não foi nada. Com licença, senhor. O que é que é que você não está pronto? É porque eu não posso ir. O doutor Adil não encontrou o meu bisturi. Mas sobre o que nós conversamos ontem? É que eu não posso. Não entendi isso. Me escuta. Vai se trocar agora mesmo. Eu sei que você pode. E vê se não me deixa bravo. Rápido. Olha para mim. Está passando uma segunda camada? Selvi, chega de reclamar. Nós temos que ficar bem bonitas essa noite. Já chega. A Célia não está passando muito, né? Não quero causar má impressão com maquiagem. Goulin, para. Não. Parece entendida. Ficará um ótimo. Combina muito com o vestido. Ainda não. Espera um pouco. Estão vendo? Ela é uma péssima cliente. Está bom. Mas não está demais, né? Parece que sou outra pessoa. Eu acho que está bonita. E combina com o seu vestido. Tudo bem. Amiga, você está menosprezando o meu trabalho. Pode continuar. Fala obrigada primeiro. Às vezes eu queria que a maquiagem me tornasse uma pessoa diferente. Vejo que alguém quer mudar, hein? Quem? Eu? Sim. Amiga, você me conhece. Eu sou feliz sendo assim. Eu não quero mudar nadinha. Ah, tá? Sério? Tá bom. Já que insistem, eu mudaria meu pavio curto. Vocês sabem a raiva que eu sinto às vezes. Eu simplesmente não consigo me controlar. Pareço uma psicopata. É só às vezes, não exagere. Às vezes não, Gulin. É frequente. É verdade. Mudei de ideia. Eu não quero mudar. Eu me gosto assim. Eu me amo. Eu quero confessar uma coisa para vocês. Eu tenho um péssimo hábito que eu não gosto. Eu queria muito mudar. É que às vezes eu me preocupo demais com o que as pessoas dizem ou pensam de mim, sabe? É ridículo, não é? E você, Nasli? Quem eu? É. Eu não sei. Às vezes queria ser como a Célia. Queria ser louca. Quer que eu te mate? Foi isso que eu quis dizer. Vocês viram? Ser espontânea e fazer o que der na telha. Eu acho que deve ser bom ser uma pessoa assim. Poderia ser. Você é boazinha demais. Ah, eu também acho. Eu sempre fui assim. Querem saber de uma coisa? Eu nunca faltei na escola. Quê? Ai, eu sabia. Nunca matei uma aula. Tá falando sério? Mas é claro. Eu não sei viver se eu não tiver tudo programado na minha vida. Ter um plano. Eu tive uma ideia. Ai, Deus. Querida amiga Nasli, o que você acha se essa noite você fizer tudo o que você quiser sem pensar ou planejar demais? Algo que seja espontâneo. O quê? E tem que ser justa essa noite. Não, melhor que seja no meio de uma cirurgia para você fazer o que quiser na frente dos seus chefes. Ela caiu. Ela está espontânea. Já deu. Chega disso. Vamos, Nasli. Será essa noite? Nasli. 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 Ai, já chega, meninas. Por que estão fazendo isso? Tá, tudo bem. Se vocês insistem, eu vou fazer, beleza? Boa. Boa. Hoje à noite, durante todo o baile, Eu vou fazer tudo o que eu quiser, sem planejar antes. Isso, garota. Vou estar de olho em você. Olha, eu estou te prometendo. Então, eu vou fazer. Não estou. Não. Não. Não estou. Não estou aqui. Não. 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 Não está aqui. Não. Não está. Eu me estudei. Eu não encontro. Cadê ele? Cadê? Quer ser médico, não é? Olha, pois agora pode ser. Escuta. Se alguém disser que não pode, não ligue. Porque você é a pessoa mais inteligente. Vai ser doutor um dia. Está me ouvindo? O doutor Tenju vai ficar bravo. Eu não posso. Eu não posso. Eu não vou. Sem meu bisturi, eu não posso ir. É a lembrança do meu irmão. Eu tenho que encontrar. Eu tenho que encontrar. Eu não tô. Eu não posso. É a lembrança do meu irmão. Isso tudo. Eu não posso. Tiago. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. O que foi? Não gostou de mim? Você tá bem ali? Eu tenho que ir urgente ao hospital, Nasli. Eu não entendo, mas por que você tá falando isso? Olha que horas são, a gente vai chegar muito tarde. Meu bisturi, eu não o encontro. Eu não posso ir a lugar nenhum sem ele, eu tenho que procurar. Espera um pouco. O que você quer dizer? Você não vai mais ao baile? Eu sinto muito. Eu queria estar entre as pessoas, sabe? Eu queria poder te levar a um lugar cheio de pessoas. Mas é que... Mas desse jeito, eu não posso fazer isso. Você não precisa me levar a lugar nenhum ali. Só queria que estivéssemos juntos. Às vezes as pessoas mudam muito. Mas eu não posso mudar tanto, entende? Eu não posso. Eu sinto muito. Eu vou procurar meu bisturi, Nasli. Boa noite. Espera! Ali! Tchau! 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 Tchau!